Vim no navio de Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Por que me trouxer de Aruanda? Pra que me trouxer de Aruanda? Vim no navio de Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Por que me trouxer de Aruanda? Pra que me trouxer de Aruanda? Vim no navio de Aruanda, Aruanda Mas eu vim no navio de Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Por que me trouxer de Aruanda? Olha, deixa eu voltar pra Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Vim no navio de Aruanda, Aruanda Por que me trouxer de Aruanda? Por que me trouxer de Aruanda? Vim no navio de Aruanda, Aruanda Música Meu chapéu espalha, minha maratadeira Eu não sento história, é por respeitar E pra condição minha varanda, é não prestar Aqui é minha casa, minha varanda, meu dentei Aqui é minha casa, minha varanda, meu dentei Aqui é minha casa, minha varanda, meu dentei Meu chapéu espalha, minha maratadeira Meu chapéu espalha, minha maratadeira Eu não sento história, é por respeitar E pra condição minha varanda, é não prestar Aqui é minha casa, minha varanda, meu dentei Aqui é minha casa, minha varanda, meu dentei Aqui é minha casa, minha varanda, meu dentei Meu chapéu espalha, minha maratadeira Aqui é minha casa, minha varanda, meu dentei Aqui é minha casa, minha varanda, meu dentei Eu sou chapéu espalha, minha maratadeira 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Com raqueiro, 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 com raque Música 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 Que tava direcionado Meu espinho é feito de reza forte Pra ajudar a aumentar a sorte Daquele que lhe apanhou Cadê meu espinho de laranjeira Que eu peguei na capoeira Pra fazer meu patoar? Cadê meu espinho de laranjeira Que eu peguei na capoeira Pra fazer meu patoar? Eu não sei quem pegou meu amuleto Por a falta de respeito Só foi pra me provocar Meu espinho é de pé de laranja feira Pra ajudar o capoeira Pra maldade não pegar Cadê meu espinho de laranjeira Que eu peguei na capoeira Pra fazer meu patoar? Cadê meu espinho de laranjeira Que eu peguei na capoeira Pra fazer meu patoar? Meu espinho protege tronco, rosa bela Quebra, encanto e mazela Pode até te proteger É com ele que eu costuro boca torta Por olho sai fofoca Serve até pra me vencer Cadê meu espinho de laranjeira Que eu peguei na capoeira Pra fazer meu patoar? Cadê meu espinho de laranjeira Que eu peguei na capoeira Pra fazer meu patoar? Pois eu sei que olho de peixe não é magia Isso tudo eu sabia Meu espinho me ajudou O boneco costurado com meu nome Foi rasgado com espinho Que o meu corpo fechou Eu sou madeira de viriba boa Eu sou biriba de bom birimbau Eu sou cana de cana caiana Eu sou cana de cana aveia Eu sou madeira de viriba boa Eu sou biriba de bom birimbau Eu sou cana de cana caiana Eu sou madeira de biriba boa, eu sou biriba de bombirimba, eu sou cana de canacaiana, eu sou cana de canavião. Eu sou madeira de biriba boa, eu sou biriba de bombirimba, eu sou cana de canacaiana, eu sou cana de cananoa. Eu sou madeira em verbo, não me quebro, já colocado fogo para me queimar, eu sou do mato, sou da natureza, eu sou daqui, eu sou capoeira. Eu sou madeira de biriba boa, eu sou biriba de bombirimba, eu sou cana de canacaiana, eu sou cana de cananoa. E diga quem é você, vamos radiar. Tamo junto, misturado, quando o beriba toca. E diga quem é você, vamos radiar. E diga quem é você, vamos radiar. E diga quem é você, vamos radiar. E diga quem é você, vamos vaquear E diga quem é você, vamos vaquear E diga quem é você, vamos vaquear Eu, camarada, meu irmão pra luteira Com certeza é presente de Deus na sua vida da cadeira E diga quem é você, vamos vaquear E diga quem é você, vamos vaquear Estamos juntos, misturados, vamos ver em balocada Diga quem é você, vamos maquiar Diga quem é você, vamos maquiar Diga quem é você Diga quem é você Diga quem é você, vamos maquiar Diga quem é você, vamos maquiar Diga quem é você Diga quem é você Diga quem é você Diga quem é você, vamos maquiar Diga quem é você Diga quem é você, vamos maquiar 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 Obrigado.